e aí e aí e aí e aí mais um vídeo para você aí e aqui é canãzinho né e a rua siquei o sentido bairro cariru aqui eu vou dar acesso à avenida galileia né que a sique aqui é a parte direta aqui ó e convido a você se inscrever no canal se você ainda não for né você não vai pagar nada e daqui a pouquinho vou falar o nome aí de quem tá deixando comentário aí e deixa o seu também aí pode falar de onde você tá assistindo e tá fora do Brasil no Brasil em qual estado e aí e aí e aí e aí e aí a média do gás aqui em Patinga é 110 a 115 fala aí no seu estado aí qual a média aí do bujão de gás aí vale 13 quilos hein e aí essa média aqui um lugar já vem 115 né e aí e aí que teve um aumento aí eu acho foi quantos porcento mais de quatro porcento né não no gás acho que foi mais de dezessete porcento mais o que sete dezessete dezessete no moço só do gás eu acho você tá louco aí aí agora uma facada aí no bolso do consumidor aí testado o gás é bem caro aqui vai um preço assim razoável o México comprava o gás Bolsonaro de 50 60 depois disparou volta agora Não tem necessidade de piorar antes de tudo. É mesmo. Então a gente está pronta. A gente vai começar a fechar. Tem um botão grande. O botão grande. Hoje é quarta-feira. Terminando o feriado do carnaval. Agora é só o saco do botão. É saco do carnaval. Ciclista. Agora vai passar. Hoje é quatorze. De janeiro de dois mil e vinte e quatro. Aí é fevereiro. Nossa. O janeiro está querendo acabar não? O janeiro já foi grande assim. É mesmo. O janeiro. Passar por veneiro. Vai dar mais volta. Passar rápido. Vai passar pelo centro não. Passar. Vai dar uma volta. Fevereiro passa bem rápido. Ele é bem pequeno. Vinte e nove. Esse ano é vinte e nove. É mesmo. Aqui é veneza. Veneza Macapá. Veneza um. Veneza dois do outro lado. A camada a esquerda. A camada chutou o cone. Você viu? Veneza. Para que isso né? Mais para que isso né? Mas o serviço para melhoria ganhar né. É melhoria. Um pouco mais. aqui é a Macapá, o foco das lojas aqui né, é um polo aqui dos móveis né, comprar móveis, aqui tem várias lojas né, de móveis em geral aqui né, antes quando tinha muralista de presta atenção, agora tem tanta muralista, o cara sabe que cresceu muito, o pessoal passou é, tem muito animaizinho, trata isso né, tem que ter cuidado tudo, aí, sobe muito, pode animais, que a gente não tinha não é, viu que dá um dinheirinho né, aí a pessoa resolve, mas é, os treinos para animais hoje é tão caro esse tem que agar para não esquecer, tem que agar para não esquecer, é, estrelas e a púmula ai, a conversa tá de carro e dá sobra isso dá sobra, faz quanto a cabelo, é, é mesmo eu dou sobra, eu dou sobra, eu dou sobra e tá no outro carro essa primeira aqui ó, a direita dá acesso ao centro também, aqui também dá acesso ao centro aqui, aqui praticamente é o novo centro né, é só o SAMU que pode virar ali é, o SAMU é polícia Aqui é a Avenida Zita Soares De Oliveira Novo centro Fazendo a limpeza aí pessoal Já está de parabéns Aí Patinga, Minas Gerais Eu vou dar um reduzido Porque tem umas vende Essas rolinhas Tem umas faz no cruzamento de uma vez Deve ser vendido por uma hora Ah essa loja uma vez vai fazer Alguns até conhecidos Algum Mas a maioria é tudo Meio dia para frente Aqui ó No centro Essa aqui é a rua Poço de Calda Deu quanto minutos aqui? 8 minutos 8 minutos 9 Uhum Um 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 a rodoviária é a direita aí ó e aqui é a Avenida João Valentim Pascual Centro de Patinga aí eu falo o nome de algum que deixou o comentário aí né minha esposa Neia é o Valdemir Mussolini de Piedade lá de São Paulo obrigada aí abraço aí Sirlene da Silva bairro Esperança e Patinga ela é daqui ó obrigada aí Sirlene abraço aí Maria Eva ela mora lá no bairro Iguaçu aqui também aí Maria Eva daqui de Patinga tem o Paulo Guerra o Daniel Lemos ele é do Rio Grande do Sul esteve aqui no Morro do Cruzeiro Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro eu acho o Daniel Lemos né e tem também o Everton que está lá na Pensilvânia o Everton obrigado aí ó no estado da Filadélfia Estados Unidos eu acho que é super esse Daniel Lemos é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro né aí abraço para todos aí obrigado aí por deixar comentário aí beleza quem esteve aqui no Morro do Cruzeiro aí deixa seu comentário aí beleza eu agradeço aí seja sempre bem-vindo 458 acesso 458 ali você vai dar acesso também a 262 né 262 aqui a Avenida Singapura Singapura Rua Singapura é rua né Gota aí da Uzi Minas Pra dar certo aquela clínica ali E lá na frente Aí nós passamos, nós deu uma volta E aí já na frente vira Que ali é contramão Passo a Avenida Itália Que eu acho na outra rua Tá acessa ali Tá acessa tem que fazer a rotatória E aqui é sentido proibido Não pode virar ali O Douglas também no Morro São Francisco Sempre tá deixando comentário Obrigado aí Douglas Lá do Morro São Francisco Se você tiver um tempinho Você pode visitar o canal Primário Eu e minha esposa Tem culinária lá Vídeos variados Roça Você vai aprender a fazer seu fogão Além se você gosta de fogão Tem pouca receita lá Tem pouca receita lá Tem pouca receita lá Aqui é a Avenida Japão Aí obrigado por ter assistido Por estar encerrando o vídeo aí Eu na clínica aqui fazer um exame de vitamina C Cadê tem a vaga ali 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 Ali vai secar Aqui é coisa né Terninha Aqui não abre não Não mas aí é terninha Pode não ir terninha Tem outra lá na frente ali Tem Errou E aí é terninha Não precisa sair do canal Vai aparecer na tela final aí Miniatura aí Ou você dá um clique na foto também Beleza Vou deixar o link do canal primário Comentário fixado aí também Pra você que está assistindo Alguns vídeos lá Deixe seu comentário aí Já tem bastante gente Saiu daqui Já deixou o comentário lá Aí alguns eu falo o nome Beleza Quem deixa o comentário lá Quando estou gravando vídeo Eu falo o nome também